Olá, tudo bem? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Andréia, tenho esse canal aqui no YouTube e te convido agora para conhecer a minha história com o diamante. O diamante é essa calopsita, cara branca. Hoje tem uma semana e um dia que ele está aqui comigo. Vou contar um pouquinho da história. Eu comprei ele num pet shop e lá falaram que ele era uma calopsita mansa. Então eu trouxe para casa e a recomendação foi no primeiro e no segundo dia deixar ele dentro da gaiola quietinho para não estressar, porque vocês já sabem que calopsita por si já é um ser bem assustado. Então eu fiz isso. No primeiro dia ele não comeu nada, deixei a gaiola toda abastecida, mas ele não queria saber de nada. No outro dia ele já passou a comer. E no terceiro dia ele já saiu da gaiola, mas com muito medo, muito assustado, não deixando nenhum tipo de contato. Se eu encostasse nele, ele gritava, fazia um escando, batia a asa. E aí isso foi a terceira e no quarto. No quinto dia eu comecei a oferecer ração para ele no potinho, mas eu segurando e deixando ele ver minha mão. E ele aceitou. No sexto dia eu já passei a colocar a ração na minha mão e ele aceitou. E agora ele está assim, ele já está vindo na minha mão, mas com comida, né? Se botar só a mão pura, ele só olha só e não vem. Mas assim com raçãozinha, ele vem. O que eu estou dando para ele? Estou dando sementes, misturas de sementes, farinhada e ração estrusada. A farinhada é a que ele gosta menos. Ele come, mas come pouco. A ração estrusada ele come, mas não é a paixão dele. A paixão dele mesmo são as sementes, ele ama de paixão mesmo. E aí eu tenho feito isso, dado esses três tipos de comida, ofereci para ele couve. Ele beliscou, mas não se apaixonou pela couve. A beterraba, eu dei, ele nem chegou perto. E o ovo cozido, eu fui oferecer ontem e ele ficou com medo do ovo cozido. Então, vamos papar, bebê? Vamos papar? Vamos papar, bebê? Então, ele ainda tem medo até de comida. É um processo que não é um processo rápido. Umas calopsitas são mais rápidas, outras não. Não é um livro. Eu assisto muito vídeos e gosto, amo assistir vídeos de calopsita na internet. Tem pessoas que entendem muito, pegam altas dicas. Mas calopsita, não tem um livro que diz que todas são iguais. Nem nós, seres humanos, somos iguais, concorda? Cada um tem um jeito, seu humor diferente. Então, elas também são assim. Umas se acostumam mais rápido com aquele treinamento, outras não. Outras respondem com mais facilidade, outras não. Então, cabe ao dono do animal ter paciência, amor, sabedoria também, para entender como é esse novo ser que você trouxe para a sua casa. Porque é uma ave, mas é uma ave que tem vida, que tem sentimento, que tem amor, tem tudo. Então, é uma adaptação. Eu e o diamante ainda estamos se conhecendo. Ele ainda só vem na minha mão, como eu falei para vocês, só através de comida. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai vir, não por causa de comida, ele vai vir por sentimento. Ele vai aprender que eu amo ele de paixão, que ele é meu amorzinho, que eu escolhi ele. Entendeu? Então, é assim, é uma adaptação. Então, você que tem uma ave, trate ela sempre com muito amor, muito carinho, com muita paciência. E você aí do outro lado, que também está pensando em ter uma, eu recomendo ter, está sendo muito bom. Vocês estão vendo que a gaiola está aqui no meu quarto, fica comigo o tempo inteiro. Ele só sai daqui na hora de dormir, que eu boto no corredor que tem aqui entre o quarto e a cozinha, porque ele gosta de dormir cedo. E aqui em casa, como a gente dorme mais tarde, é atrapalhar o soninho dele. Ficar com televisão, luz acesa. Então, a única hora que ele sai de perto de mim, é quando ele vai dormir. Mesmo assim, é aqui no corredor. Toda hora eu passo por ele, que eu vou toda hora na cozinha. Mas durante o dia, é aqui comigo o tempo inteiro. Faz uma sujeira, vou falar a verdade pra vocês. É ração no chão, toda hora tem que varrer o quarto. Mas vale a pena, porque é um amor assim, lindo, 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 lindo. E assim, eu vou conquistar a confiança dele, com certeza. Pelo meu amor, pelo meu carinho, que eu já tenho por ele. E é tão gostoso, gente. Olha que coisa linda. Ele é um cara branca. Lá no certificado, botaram como macho, mas ele não fez sexagem no DNA. Eles fizeram aquilo da cloaca, que a gente sabe que aquilo ali não é garantido, né? Porque eles ainda são muito novinhos. Mas eu vou esperar a muda dele, pra saber realmente se ele é macho ou se ele é fêmea. Porque eu não vou deixar sozinho. Com certeza. Independente. Só preciso saber se é macho ou fêmea, pra poder comprar um companheiro ou uma companheira pra ele. Ou pra ela. Eu tenho assim, tem hora que eu chamo ele de ele, tem hora que eu chamo ela de ela. Porque realmente eu não sei. Mas o sexo que ele tem, se é menino ou menina, não importa. O que importa é que ele é muito amado já por mim. E vai ser um grande amigo. Vai ser o meu grande amigo por muitos e muitos anos. Então, pessoal. Você aí que quer acompanhar essa história. Você aí que ama os animais assim como eu. Se inscreve no canal, dá like, compartilha esse vídeo. Eu não sou uma esperta calopsita, não sou. Tô aprendendo agora. Tô aprendendo com o diamante. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu não sou uma esperta. Mas eu tenho muito amor pra poder ensinar meu diamante. E também aprender com ele. Claro, a gente também aprende. Então, pessoal, se você é um apaixonado por animais, não apenas por árvores, mas por animais. Se inscreve, curta, compartilha esse vídeo, galera. Pra dar uma força a esse canal. Pra muitas outras pessoas venham conhecer o diamante. Esse lindo, lindo, lindo cara branca. Que já tá sendo muito amado aqui nessa casa. Então, clica aí embaixo em se inscrever, curta, compartilha e até os próximos vídeos. Muito obrigada pelo seu carinho. Olha lá, diamante. É um tchau lá, diamante. O diamante só quer saber de comer, gente. É o dia inteiro. Ama a raçãozinha dele, as sementes dele principalmente. Ama de paixão. Eu vou tentar oferecer, né, de novo, a beterraba, que é muito boa. Vamos ver se ele vai querer. E tudo que uma calopsita pode comer, eu vou oferecendo ele aos poucos. Até ele perder o medo. Até ele entender que não é só sementes e farinhada e estrosada que é pra ele comer. Pelo contrário. Ele tem uma opção imensa, um cardápio imenso pra ele, ó, saborear. Então, basta só ele perder o medo. Gente, muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada por estar assistindo os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Beijos!